Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre paternidade. Uma das maiores preocupações de um pai e até mesmo de uma mãe acerca da educação de um filho é... Por que será que eu falo tanto com meu filho e meu filho não me obedece? Por que será que eu ensino tanto aos meus filhos e meus filhos não aprendem o que eu tenho para ensinar para eles? Eu ensino isso, eu ensino aquilo e nada do que eu falo eles fazem. Você já parou para observar que os seus filhos te imitam em tudo? Se você fala um palavrão, mais cedo ou mais tarde ele vai falar palavrão. Se você trata as pessoas de uma maneira, mais cedo ou mais tarde eles vão tratar essa pessoa de uma maneira também. Se você corre com o carro, eles vão correr com o carro. Se você é uma pessoa calma demais, eles serão calmos demais. Então a chave é a seguinte, os filhos eles nem sempre ouvem o que você está falando. Mas sempre imitarão o que você está fazendo. Se você quer ter sucesso no seu ministério de pai, seja um pai natural, um pai espiritual. Ou se você quer ter sucesso no seu ministério de mãe. Aprenda uma coisa, seja exemplo. Seja exemplo da maneira que você quer que seu filho seja. Seja. E eles vão imitar. Querendo ou não, existe um poder muito grande chamado osmose. Osmose é quando uma pessoa aprende simplesmente pelo fato de estar andando com você. E a melhor maneira de ensinar é sendo, é dando exemplo. Jesus esteve aqui na terra, no meio de nós. Ele ensinou muitas coisas, mas os maiores ensinamentos de Jesus foram os testemunhos dele que ele deixou para nós. Os discípulos imitaram o testemunho e fizeram o maior ministério de todos os tempos, que é a nossa igreja. Por isso, fica essa dica de hoje. Faça mais e fale menos. Se você está gostando dos vídeos, aqui embaixo tem um botãozinho. Você pode se inscrever e receber todos os dias palavras como essa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Inscreva-se no nosso canal. Faça parte dessa grande rede do bem. E que Deus te abençoe. Um beijão. Tchau, tchau.